Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tem um bicho bem aqui né Tem um negócio corrosivo, tem um Pra abrir o bagulho lá do capitão Uma magazua né Não abre Ué, como que abre isso Caralho tinha uma plantinha Enterrada No buraco do estofado Sofá Nossa E o roxinho Ali pra cima Nossa Perfeito 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 Não lembro se no vídeo da minha A gente entra nessa sala Acho que não Perfeito 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 Se o Gabriel do Perfeito 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 Onde ela falou pra olhar o vídeo Salvar nunca é demais, né? Onde ela falou? Onde ela falou? Tem uma gazoa Onde ela falou? 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 Mesmo aí Onde ela falou? Não, 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 não. Vai explodir Mano, aonde veio esse bicho, velho? Bicho zoado Acho que é pro levador, né? Isso aqui Abo de força Nossa, tem coisas pra caralho em baixo Ué Ah, eu tenho que voltar Acho que eu usei no lugar errado, chat Ai, tudo bem baixo Ah, eu tenho que voltar Nossa, eu me esqueci de tudo aqui Ok Tá bom, que é o pior chat, eu não achei a porra da Gazoo Não dá pra descer aqui, né? Não tem como Não tem como Pera Chave do armário do capitão, mano Onde será que tá essa porra de chave do armário do capitão, mano? Não tem como Olha só nos resta a faquinha, chat Eu acho que a gente não olhou menos dois, olho Ah, o S2 Ah, o item tá lá no S2, velho, mas... Ele está esperando... Ele está esperando oreichen Ele está esperando. Eu peguei munição pra caralho de metralhador. Só que eu não acho o bagulho. O 3, o 4, o 3, o 4, o 3, o 4, o 3, o 4. Vamos. Ah é, eu posso produzir mais, né? Pronto. Ai que escada. Ai música, para de ficar tão tensa, velho. É possível que eu deixe alguma coisa passar, velho. Eu não lembro se eu subir ali. Ó, não vim aqui. Fica com maravilha. Fui do pólvora. 16 anos após o pesadelo de Raycon City, os sofrimentos ainda estão sofrendo. É... Vai tirando. Eu não sabia que tinha coisa chate. Opa. Achei. Porra. Achei, chate. Não, tá louco? Eu vou descer lá, velho. Cheio dos bichos, dos monstros. Não, não. Não deu a volta de pista, né? Não deu a volta de pista, né? Perfeito! Pronto, Epden. Agora a gente pode brincar. Como é que tá? Pronto, agora a gente pode até brincar, Evelyn Se você quiser Fazer mais esse, mais esse Pronto Porra Agora, agora dá pra até brincar Vem Vem, menina chata no caralho Foi a maior demora, viu, Winter Eita Morreu, filhão, fica aí Morga aí Perfeito Porra, maravilhoso Ah Porra, maravilhoso 3 dashas, não é, não é, não é, vando. New shot. Perfeito Olha aí, filha Dá uma olhadinha aqui, rapidinho Vou checar uma coisinha antes Perfeito, perfeito Eu já peguei a brincadeirinha aqui e vou brincar aqui Hein? O insuportável da porra Vou fazer sem alguma coisa pra você Ethan 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 Ei, shh, shh, eu sei, eu sei, eu sei Eu não vou te assustar Eu nunca teria se eu pudesse ajudar O que você quer dizer? Eu não sou um filho Não sou Marguerite Não sou meu filho Lucas Ou até Zoe aqui Eu não sou o que você quer dizer A garota, Evelyn Ela fez isso O que é ela? O que ela fazia para você? Ela infectou a nós com a hera Ela é o que ela chama Eu encontrei Ela cortou a tank Para comprar você Tudo mudou Tudo mudou depois disso Então ela infecta você E então ela toma controle? Não Não exatamente, son Ela só... Ela só... Ela fazia uma mente Ela não pode ir para ela E ela Você é ligado com ela E você não pode resistir a obrigação Ah, você está bem Eu sou uma pessoa diferente depois disso. Just como Mia. Então Mia me enviou a mensagem por causa da Evelyn. Listen, a girl just wants a family of her own. She's the key. Alright? You find her, and you stop her. Ethan... Free my family. Please. Evelyn. Stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't you dare. Or what? You're not my mommy. Remember? There's no time. Here. Take this. Take this. Take this. I won't be able to resist. For much longer. Leah, go. Leah, go. Leah, go. Leah, go. Leah, go. Leah, go. Kill her. 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 Nesse momento... É muito tempo! Eu vou matar essa garota. Por que, Mia? Por que?